Olá, seja bem-vindo ao seu canal de eventos. Murilo Sola, mais uma vez aqui com você, com muito prazer. E hoje eu quero trazer o significado da expressão pré-evento. Então, para você que está começando, pré-evento nada mais é do que a etapa de planejamento. Então a gente tem o evento aqui, pré-evento, antecede o evento. Então é a etapa de planejamento, é onde o produtor, o organizador de eventos vai relacionar, vai organizar, enfim, aí cada um vai ter a sua forma, e nessa etapa geralmente se usa o briefing do evento. Eu tenho vídeo no canal falando o que é briefing de eventos. Ele usa o checklist do evento, ele faz a visita técnica no local, ele prevê tudo e todas as necessidades do evento. De forma que quando chegar a grande data, o grande dia que é o evento, as coisas estarem alinhadas da melhor forma possível e o evento possa ser realizado aí, né, e obviamente ter o sucesso esperado, tá ok? Então eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Dá um like, inscreva-se no canal, no descritivo aqui do vídeo, logo abaixo. Também tem todos os meus endereços nas redes sociais. Me adiciona lá e vamos conversar aí sobre o mundo dos eventos. Sucesso em seus eventos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.